Tepenga, Davi de Castelo Estou na batalha, Deus nunca falha Todos os dias, em correria Com toda a família, a me da pilha Mesmo bocado, estou a comer Mesmo bocado, estou a sobreviver Mãe, eu estou na luta, olha estou a zungar Mãe, eu estou na luta, estou a acreditar Podem me julgar, nem se pá brilhar Podem cafoiar, nem se pá brilhar Minha mãe não chora, não estrago nada Meu pai não chora, não estrago nada Olha estou a correr, estou atrás do meu pão Mãe, eu estou a correr, estou atrás do meu pão Mãe, eu estou a correr, estou atrás do meu pão Olha estou a correr, estou atrás do meu pão Não estrago nada Rela, patrão, motivo é motivação Julgam pelas minhas batalhas Por baixo do solo da sombra, para ver se pá na mesa não falha Já tenho a ajuda da família, que na qual eu tenho como pilha Faturar, mas não isso calha Há dias que acordo mais cedo, mas na mesa eu só vejo megalha Limpei lágrima no rosto, para dar felicidade à família Quando o maior for a altura, saibas que maior será que queda Sou fruto branco nesse árvore, onde vocês atiram pedra Não me surpreendo com rasteira, porque a vida deu-me tantas quedas Ainda bem que hoje eu ganhei, porque ontem foram tantas perdas Nem que vou para esquivar rumba, um gajo bunda Faço qualquer coisa no dia, para ver se em casa não falta fuma São Tibete Mãe, eu estou na luta, olha as tuas ungas Mãe, eu estou na luta, estou a acreditar Podem me julgar, nem se espabrilhar Podem cafoiar, nem se espabrilhar Minha mãe não chora, não estrago nada Meu pai não chora, não estrago nada Olha, estou a correr, estou atrás do meu pão Mãe, eu estou a correr, estou atrás do meu pão Mãe, eu estou a correr, estou atrás do meu pão Olha, estou a correr, estou atrás do meu pão Não estrago nada Minha mãe na estrago nada Ai meu pai na estrago nada Estou atrás do meu pau Estou atrás do meu pau Minha mãe na estrago nada Minha mãe na estrago nada